Os vereadores, assistentes aqui presentes, a todos que nos ouvem através da RBV, a todos um caloroso boa noite. Eu inicio hoje, como sempre, agradecendo a Deus, pedindo, nunca deixarei de pedir proteção de vida e que Ele sempre me põe as suas mãos sobre mim para que Ele possa estar protegido de todo o mal que me senta, pois maior é Ele. Eu, Jair, em referência à crítica do colega Isaac sobre o PSF de Nova Iorque, que está sem médico, o colega, eu já lhe justifico de que realmente aqui está, a gestão foi pega de surpresa, porque a médica que estava lá, de momento, assim, encontrou um espaço melhor para ela, mais próximo da cidade dela e, por bem, ela achou ir trabalhar numa cidade mais próxima e não preparou a gestão para que a saída dela fosse já recolocada a outras. Sem contar de que todos nós temos conhecimento de que não é fácil encontrar médico para trabalhar em PCFs, principalmente em povoados. Mas a gestão, sem sombra de dúvidas, já está buscando resolver esse problema. Mas ainda assim, reforço de que, ainda que esteja sem médico no PCF, as pessoas que estão indo lá em busca desse atendimento, não estão ficando sem atendimentos, porque o nosso amigo Deraldo, os motoristas que estão à disposição, estão trazendo esses pacientes para ser atendidos na sede. De qualquer sorte, eu entendo a sua preocupação, mas o tipo de que é importante é as pessoas não ficarem sem ser atendidas. E isso até que se resolva a questão da contratação de um novo médico. No mais, eu quero aqui dizer que, quando já você foi feliz com as suas colocações aqui, quero lhe parabenizar pelo verso e a dedicatória à sua esposa e irmã da sua filha e a todas as mães. Quero também fazer minhas referências que Deus elogiou a todas as mães, pois a mãe, ela é a rainha de todos nós. Sem as mães, nós não existiríamos. Portanto, que Deus abençoe a você, mãe, que tem o dom de gerar a vida. Mas, voltando aqui agora ao assunto que criou uma polêmica e, particularmente, que eu avalei o que diz necessária, como foi dito aqui pelo colega Hugo, e eu também penso da mesma forma e compartilho essa mesma ideia. Às vezes, as pessoas gostam de crescer na miséria dos outros ou instigando ou até aumentando coisas que, de fato, seriam necessárias aumentar e que, de fato, não aconteceram. Como foi dito aqui, o colega me interpretou mal. Eu, particularmente, vou até justificar, vou trazer uma correção, eu não falei todos. Falei de um bando. Um bando não é todos. Eu, particularmente, entendo que um bando é alguns ou uns. Não todos. Todos é todos. Um bando ou alguns ou outros. É diferente. Mas o seu entendimento, ainda bem que você me deu a oportunidade de explicar melhor. De qualquer sorte, eu não fico feliz com esse tipo de postura minha aqui. Mas eu também não posso ficar lá e também faço parte de um grupo. Eu faço parte de um grupo digno, comércio, comprometido, trabalhador e eu não posso aceitar ser chamado aqui de madrilha. Então, assim, eu fiz referência da mesma maneira que as referências são feitas ao nosso grupo, que, particularmente, eu até acho feio. Mas, aconteceu. O que eu acho que não deveria ter acontecido, eu diria assim, vou até usar uma forma até engraçada, Foi Galvão Bueno, né? E, pelo visto aqui, descobriu uma sessão. Passou a ser um campo de futebol. Né? O nosso campo de futebol. Agora, aqui, hoje, eu vou chamar de Galvão Bueno. Narrar, fazer uma narração de um episódio, que não é nem do meu entender, não ouve exagero, nem falta de respeito. Além dele narrar, jogar no ar, para criar um golpe no seu bloco. E, além dele jogar no ar, ele derrinte um áudio pertencioso contra a minha pessoa. Porque eu disse isso aí, eu não perdi, estou dizendo aqui. Porque foi pertencioso porque várias pessoas me ligaram e questionaram na rua. Ah, se tu quer bater ovo, quer bater ovo, quem está errado, quem está certo. Mas tudo em prol do seu áudio. Do áudio do Cristiano Silva. Eu acho, Cristiano, que você, como você me disse, vou te dizer novamente aqui para todos os meus. Você precisa ter mais responsabilidade e cuidado com as suas ações. Porque você, querendo ou não, prejudica as pessoas. Você ajuda? Ajuda. Mas você também prejudica. Você fez uma aula. Tem que entender se o outro bom para a minha pessoa. As pessoas aqui em Macajama me conhecem, sabem de onde eu vi. Forneio, fui criado. Não tenho a índole de violência. Mas também não tenho sangue de barata para aceitar que ninguém queira me calar. Pelo contrário, eu não quero calar ninguém. No entanto, eu espero que ninguém respeite. Estou fazendo aqui uma aula com seus colegas. Noé, em referência ao seu colegas, de forma geral. E eu me lembro que eu sei candidato a vereador. Eu estou pelo quarto mandato. Ou melhor, pelo terceiro mandato, na quarta eleição. Eu não tive isso na primeira, mas os três seguintes eu tive. Graças a Deus e ao outro. Se eu fosse um mau vereador, peço ao vereador, eu estaria aqui em rever e agradecer a Deus. Então, eu tenho a consciência de que faço aquilo que posso para ajudar as pessoas. E agradeço a Deus por isso. Estou aqui sempre para ajudar as pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí eu vou entrar na questão do mal que é delicioso. É mais uma hora que eu recebi, até no TV do próprio Cristiano, onde ele faz uma defesa, e soube que a gente estava fazendo, armando aí um grupo para me dar uma surra. Eu quero perguntar a essas pessoas. Eu sou algum bandido? Eu sou algum moleque? Eu sou cão-sendor? Ou sou indigente? Ou eu não sou homem? Porque a cultura aqui agora é assim. Você tem que ouvir e ficar calado. Se responder, apanha. Se falar demais, a gente te mata. Vamos parar com isso, gente. Eu sou muito bem, eu sou pai de quatro filhos, entendeu? Eu não vou andar com ele, pois eu não ando, porque eu tenho Deus na minha frente, e é o meu redor para me proteger. Agora, uma coisa é certa, armarem os fatos e busquem a verdade. Vamos parar de acreditar em tudo que houve através de redes sociais ou através do outro em tudo que leio. Porque, às vezes, os blogs, e eu não vou fazer aqui indicar qual é igual não é, porque também não me interessa, posta aqui para ele mais conveniente, posta aqui para ele que apareça no seu blog para quem ganhe seus dinheiros. Porque ele tem a retorno. Eu acho que aí, onde o blogueiro, às vezes, aí eu vou direcionar direcionamento, ele pega, porque ele tem as suas opiniões políticas, isso aí todo mundo sabe, e ele tem as suas tendências. E isso prejudica. Eu me lembro que o assassinato, antes de acontecer, eu vou ele entrar nesse assunto, porque ele tem fundamento, tem a ver. Então, teve quantos hábitos aí no grupo do blog, porque eu falei com ele, estou falando igualmente, teve quantos hábitos aí induzindo, contribuindo, para que alguém tomasse coragem de fazer a tragédia que fez, para ajudar todas as famílias. E aí vem, eu volto para mim, por conta de um hábito, por conta de informações levianas e de opiniões devidas, as pessoas começam a pegar raiva de mim, um colega ou qualquer outro velhador. Aí planeja dar uma surra. Olha, gente, eu vou pedir a Deus superamente que me proteja, mas eu vou pedir a você que, porventura, pensou nessa hipótese e tire-se de sua mente, certo? Tire-se de sua mente, eu quero que isso me crieze estravenhado, porque eu posso ir a precisar dessa minha fala e que isso me crieze estravenhado. Porque o áudio vai nos salvar, né? Ele me defesa, eu até achei plausível a sua colocação de condenar esse tipo de atitude, mas é importante que se ressalte que o velhado áudio não vai deixar de sair de casa, eu não vou ficar nesta tribuna, eu não vou deixar de fazer a minha defesa e me impedir as minhas opiniões diante daquilo que eu entendo e acredito, entendeu? Atenda, agrade ou desgrade a quem quer que seja, seja o blogueiro, seja o vereador A ou B, seja o vereador de situação ou de oposição ou de oposição ou de situação, eu vou continuar sendo o vereador Alisson, porque foi pra isso que eu fui eleito, pra ser quem eu sou. Se às vezes o blogueiro quer consertar o mundo com a palma da mão, aí só se ele tivesse poder, eu acredito que não, porque na mente do nosso cristiano já tem que ser, tem que ser de novo. Tudo é perfeito, tudo pode, não tem que ser do jeito que eu pense, né? Mas não é nem assim, blogueiro. Eu acho que você precisa se centrar lá um pouquinho mais, ter um pouco mais consciência e responsabilidade. Então, a você que, de repente, me deseja o mal, que Deus te proteja, a você que me deseja o dó a sua, não me dê nada, porque eu não acredito que Deus faz e não vou querer tomar a sua, seja lá o que quer que seja. E outro, Deus abençoe, que isso nunca aconteça, mas eu não irei tomar a tapa e depois dar a bênção, não. Eu sou diferente. Se eu tomar a tapa ou suba, a resposta virá. Mas Deus vai me proteger e proteger a todos que nunca me procurem e nunca me encontrem pra me fazer o mal, porque quem anda com Deus nunca está só. Boa noite a todos e contra o lugar. Então, vamos lá.